Música Esta segunda-feira o governador se reúne com a coordenação de governo. Ao meio-dia instala o Conselho do Povo Terreiro. À tarde, Tarso Genro recebe convites de prefeituras para participar de feiras e eventos. A democratização da mídia. Este é o tema do ciclo de debates direito e política que acontece na semana que vem aqui em Porto Alegre. E quem fala sobre isso agora é o Procurador do Estado, Silvio Jardim. Muito bom dia. Muito bom dia. No dia 22 de julho, a Procuradoria-Geral do Estado, em conjunto com a Escola Superior da Advocacia Pública, vai promover um debate sobre a democratização da mídia em Porto Alegre. E quem são os debatedores? O palestrante será o jornalista Celso Augusto Tiredo, presidente da Federação Nacional de Jornalistas. O jornalista, escritor e professor universitário Juremir Machado da Silva. E o desembargador, presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Estado, Túlio de Oliveira Martins. Agora, onde ele acontece? Quem pode participar desse encontro? Vai acontecer no auditório da Procuradoria-Geral do Estado, no prédio mais conhecido como prédio do Dair, Bórdia de Medeiros 1555, 16º andar, dia 22 de julho, terça-feira, às 17 horas. É um convite aberto, não necessita inscrição prévia. Após a palestra e os debates, a palavra será aberta para questionamentos, o debate, enfim, num tema que entendemos absolutamente crucial para a democratização da sociedade, enfim, especialmente no ano de eleição, depois de passar de 50 anos do golpe militar de 64, das manifestações de junho do ano passado, enfim, é um tema que está na ordem do dia. O que se busca com essa discussão e contando com a participação da comunidade de uma forma geral? Sim, se busca entender a necessidade, se há necessidade de democratizar a mídia no Brasil e entendendo-se a necessidade de abordar esse tema, se é necessário ou não a democratização, sobre que parâmetros ela vai se dar, essa democratização? Se ela vai abordar a questão da liberdade de imprensa, se diz respeito aos meios de comunicação, como eles estão distribuídos, concentrados, enfim, e como essa, digamos, essa realidade que hoje se vive em termos de meios disponíveis e de como a informação é passada ao cidadão, se ela realmente é democrática ou não. Essa é a finalidade do debate. Perfeito, então, muito obrigado. Esse foi Silvio Jardim, procurador do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.